O Presidente da República diz estar a ser acertado o calendário para um encontro com o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. A direção do Hospital Nacional Simão Mendes, perspectiva a reforçar o oxigênio de rampa no bloco operatório, cuidados intensivos e outras informações. Atualize-se diariamente durante o Telejornal, na televisão da Guiné-Bissau. Boa noite, o Presidente da República, Marciso Coenbaló, disse estar a ser acertado o calendário para um encontro com o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. O chefe de Estado falou no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, proveniente de Nova Iorque, onde participou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Assembleia Geral das Nações Unidas De regresso de Nova Iorque, onde participou na 27ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Presidente da República diz ter mantido encontros multi e bilaterais com alguns líderes mundiais sobre diversos assuntos com destaque para golpes de Estado prevalecentes na Comunidade Econômica de Estados de África Ocidental. O chefe de Estado, o Barociso Coenbaló, acrescenta que espera encontrar-se brevemente com o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, um país com forte influência em alguns Estados-membros da Comunidade Econômica de África do Oeste. Insiste que foi tomada uma decisão que proíba a participação de chefes de Estado saídos da subversão da Ordem Constitucional a participarem nas próximas sessões da Assembleia Geral da ONU. No capítulo de sanções a esses países, o líder guineense e também da CDAO conta convocar uma reunião de emergência de chefes de Estado maiores da subversão para a implementação das referidas sanções aos responsáveis do golpe de Estado no espaço comunitário. O Ministro da Saúde Pública quebra silêncio sobre a rescisão de contratos com novos ingressos. Dionísio Cumpa disse que em nenhum momento tomaria uma decisão que afeta o sistema de saúde, se não para corrigir o mal. Duas semanas após a rescisão dos contratos com os novos ingressos, o Ministro da Saúde Pública quebra o silêncio sobre o assunto. Afirma que a medida tomada é de... Corrigir os vícios de mal que afetam o sistema de saúde e que colocam em causa a dignidade dos nossos técnicos. Um despacho que mandou para casa mais de mil técnicos de saúde recém colocados. Perante o facto, a tutela da pasta entende que os médicos e paramédicos... Representam profissões nobres que merecem todo o carinho. Regulizem-me com os técnicos que o sistema tem, sobretudo aqueles que mais novos, pelo papel preponderante assumido na estabilização do sistema. Dionísio Cumpa sustenta que o governo... Tem consciência de que os técnicos de novos ingressos são importantes para o nosso sistema de saúde. Está a criar mecanismos para organizar os seus processos da melhor forma. O médico ainda exorta os técnicos de saúde... Tenham coragem e juntos vamos mudar o paradigma do nosso sistema sanitário da Guiné-Bissau. Em causa está um despacho que dá conta da anulação pelo governo de todos os recrutamentos efetuados ao nível da saúde em 2021 por não respeitarem os critérios fixados por lei. O despacho ainda assinala que o duravante a demissão do pessoal da saúde deve ser mediante a existência de vagas e através do concurso público. A medida afeta até no momento, de forma direta, mais de 1.200 técnicos de saúde. A rescisão de contratos continua a dificultar o funcionamento de centros de saúde nas regiões. A revelação é do diretor do Centro Setorial de Saúde de São Domingos. O diretor do Hospital Bacar Mané, em São Domingos, revela que esse estabelecimento hospitalar está quase deserto dos técnicos, facto provocado por último decreto do governo que mandou suspender o ingresso dos novos técnicos da saúde. Miguel Isna Malu diz que o facto está a dificultar o centro a dar respostas às necessidades da população local, subcarregando assim os restantes técnicos que estão a segurar o serviço. Perante a situação, o também técnico de saúde espera que seja ultrapassada essa situação. A ocasião serviu ainda para Isna Bap falar das dificuldades do centro, destacando a falta dos recursos humanos e materiais. No que tange as patologias mais frequentes nesse centro, Isna destaca o paludismo e infecções respiratórias. O Hospital Nacional Simão Mendes perspetiva maximizar o oxigênio de rampa em diferentes áreas do hospital. Trata-se, por exemplo, do bloco operatório e também de cuidados intensivos. A fábrica do oxigênio orçada em mais de 500 milhões de francos, Sofiá, instalada no Hospital Nacional Simão Mendes e que conta com o financiamento dos contribuintes, tem a capacidade de encher as garafas, mas também ser administrada à beira do leito, segundo conta o diretor dessa unidade hospitalar. O Comitê da Gestão do Hospital fez-se alguns levantamentos para revisar, no qual já se realizou de duas unidades, a dos cuidados intensivos e a do bloco operatório. As camas que ali se encontram terão as condições de receber o oxigênio da ligação direta da fábrica, precisa o médico. Segundo Caetano Coelho, foram encomendados compras de diferentes manómetros que, consequentemente, servirão para fazer a tubulação de diferentes unidades. Ainda ressalva que o governo precisa reforçar os recursos humanos e capacitá-los, a fim de darem respostas à demanda e os desafios preconizados. Recorda que foi inaugurada a fábrica do oxigênio no Hospital Nacional Simão Mendes, cujo financiamento partiu da iniciativa do governo, através do tesouro público com os recursos internos, vindos das diferentes contribuições e impostos dos cidadãos, em cerca de 600 milhões de francos, Sofiá. Pela primeira vez que o país contém uma fábrica de produção de oxigênio com grande capacidade de produção diária de 106 garrafas e com a ligação direta em mais de 900 camas. O Inspetor de Educação do Setor de São Domingos espera o bom senso entre o governo e a frente comum dos professores. Em abordagem está um preaviso. A garantia foi dada pelo Inspetor da Educação do Setor. Segundo José Moraes Sucuma, apesar das várias paragens verificadas nos últimos anos nas escolas públicas, as escolas em São Domingos funcionaram parcialmente sem paragens. Não obstante, o técnico da educação reconhece que perderam alguns alunos a favor das escolas privadas pelo atraso e paragens verificadas em algumas escolas públicas. Questionado sobre o novo preaviso de greve, o Inspetor diz esperar um bom senso entre o governo e a frente comum dos professores. Recordo que mesmo com a abertura oficial do ano letivo, algumas escolas públicas mantêm as suas portas fechadas. O Dia Mundial da Paz foi comemorado na região de Gabu. A iniciativa é da governadora local, Maria Elisa Tavares Pinto. A região de Gabu não ficou por trás das comemorações do Dia Internacional da Paz, instituída pelas Nações Unidas, sob o lema Combater o Terrorismo e o Ódio, que foi celebrado em todo o planeta Terra durante este ano de 2022. Sob a iniciativa da conhecida e nova governadora regional, Maria Elisa Tavares Pinto, mulher incansável na luta pela paz, através da Lama Sacau, centenas de homens e mulheres marcharam pelas ruas da cidade, tendo entre os marchantes várias mulheres e que terminou no encontro popular. A cerimônia teve uma participação especial da Alia Sato Câmara Pinto, vice-presidente da Assembleia Nacional Popular e do Parlamento da CDAO, a testemunhar o seu exemplo de mulher convicta e batalhadora da paz, fato que ajudou toda a região de Gabu a sair salva durante a Guerra de 7 de junho, sem qualquer tiro, enquanto era governadora da região de Gabu. Por este facto, ao usar a palavra, teve os religiosos da Elisa Pinto, e a recém-nomeada governadora da região de Gabu, que agradeceu a população local, apelou a paz sob qualquer título e explicou as motivações para a celebração da data de 21 na região sob a sua jurisdição. Enquanto ativista da paz, nunca poderia deixar esta data sem comemorar. E hoje, infelizmente, estou como entidade máxima na região. É um momento de muita responsabilidade para nós aqui na região trabalhar na paz. Conhecemos os problemas candentes aqui da região, conflitos comunitários, conflitos de roubo de gado, conflitos sociais, por questões políticas. Então, somos obrigados mesmo a organizar este evento, a falar sobre a paz e a pedir à população que faça algo a favor da paz. Portanto, fazendo algo a favor da paz, passa pela mudança de comportamento, amarmos uns aos outros, respeitar as diferenças, e para que possamos realmente trabalhar para um desenvolvimento sustentável na região, temos que ter a paz. Neste combate, eu conto com a população em geral. Conto com as autoridades tradicionais, como também conto com o poder judicial. O 21 de setembro é comemorado anualmente como Dia Internacional da Paz, como sendo um conceito de sensibilização para um estado ideal de felicidades e liberdades, como também paz entre todas as pessoas e nações do mundo. Foi aberta a Assembleia Constituinte da Federação dos Atores da Faleira do Arroz. A ocasião serviu para a lança o fato e falar da necessidade do governo fornecer máquinas aos camponeses. O encontro juntou diferentes federações e associações de agricultores de todas as regiões do país para discutir as dificuldades existentes no setor e numa Assembleia Constituinte da Federação Nacional de Atores da Faleira do Arroz e da Federação Nacional de Atores da Agricultura Familiar. Uma ocasião para o presidente do quadro nacional de concertação das associações de camponeses produtores agrícolas da Guiné-Bissau, Alain Sofati, exultar o governo para a aquisição anualmente de 50 máquinas agrícolas em favor dos camponeses. A Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços e a Agência Nacional de Caju preocupadas com dificuldades que o setor agrário nacional enfrenta. E é para o setor agrário que prosseguimos. A ocasião serviu igualmente para falar de mais atenção para o setor da agricultura. Sob a orientação do quadro nacional de concertação de organizações camponesas de produtores agrícolas da Guiné-Bissau, os participantes reuniram-se em Assembleia Geral constituinte da Confederação Nacional de Atores da Agricultura Familiar. Alain Sofati voltou a apelar ao governo à pretenência da adoção de uma política virada para a mecanização do setor agrário como forma de mitigar efeitos de insegurança alimentar das populações. Uma ideia reforçada pelo representante do ministro da Agricultura, apesar de João José da Silva reconhecer as exigências que caracterizam o investimento necessário para a mecanização da produção agrícola. Cerca de 150 pessoas do bairro do Copul beneficiaram de atividades ligadas ao setor da saúde. Trata-se de uma iniciativa de proteção social. A população do bairro do Copul beneficiou da feira de serviços sociais promovida pelo Grupo da Proteção Social. A feira fiz a levar diferentes serviços básicos junto das comunidades mais vulneráveis. É aproximar serviços que normalmente não existem na comunidade da comunidade que tem dificuldade de se deslocar. A emissão de registro de crianças, por exemplo, é muito importante porque, bom, enfim, traz identidade às pessoas, às crianças, permite depois fazer inscrição na escola, etc. Então, aqui perto não há conservatória que faça esse registro e as pessoas têm dificuldade de se deslocar. Então, nós hoje trouxemos o registro civil para fazer emissão de crianças. Por outro lado, o centro de saúde mais próximo aqui do Copul também fica, de certa forma, distante. Portanto, hoje temos duas organizações que vão prestar consultas gratuitamente à comunidade, que são a Enda Santé e a Aguibev. A feira prevê atender 50 pessoas por cada serviço. Porque existe um limite de pessoas que podem ser bem atendidas dentro destes serviços, nós previmos cerca de 50 pessoas por cada entidade, cada serviço, sim. Então, 150 pessoas que possam ser atendidas hoje até a cerca das 14 horas. Na sermão de abertura, o representante da Câmara Municipal de Bissau realizou a importância da Associação de Solidariedade Internacional nas Comunidades. Finalistas do ano letivo 2021-2022 do Liceu Doutor Antônio Agostinho Neto efetuaram uma ação de limpeza no recinto da televisão da Guiné-Bissau. A iniciativa enquadra-se no plano das suas atividades. Ao som do conceituado músico guinense Zé Manuel Fortes, o 11º grupo dos finalistas do Liceu Estatal Agostinho Neto realizou uma limpeza no pátio da Televisão Nacional, cumprindo deste modo o seu programa de atividades e melhorar o aspecto visual da única estação televisiva guinense. É uma televisão de referência. Por isso temos que estar aqui para fazer uma limpeza. E outra coisa é que queremos erguer a imagem dos finalistas do Liceu Doutor Agostinho Neto. Dessa forma não possamos deixar em nenhum essa casa de fora. A ação de limpeza é um dos pontos do programa. Porém, pretende-se efetuar ações do género em algumas instituições públicas e privadas do país. Por ser um gesto louvável, espera-se, por outro lado, que os alunos de outras escolas possam seguir o mesmo exemplo. E fica assim completa a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois da pausa que lhe é da rotina. Obrigado pela atenção e a isso prosseguir do Telejornal com notícias do âmbito internacional. Começamos pelo resumo das principais notícias africanas. A Comunidade Econômica dos Estados de África Ocidental, Sereo, reuniu-se nesta passada quinta-feira, dia 22 de setembro, nas margens da Assembleia Geral, em Nova Iorque. No recurso deste encontro, os dirigentes da África Ocidental abordaram a situação dos 46 soldados marfinenses ainda detidos no Mali. Esta sibeira foi realizada ao pedido da costa de Marfim para poder extratuar a defenção destes militares pelas autoridades malianas já há várias semanas. Considerados como mercenados, os soldados marfinenses foram inculpados pela justiça maliana. Pé para la justiça. O governo maliano fez um balanço nesta terça-feira passada sobre a refundação do Estado e o estratégico da refundação do Estado. Um quadro institucional de pilotagem fixado por decreto presidencial no dia 10 de setembro de 2022. Segundo as médias locais, o governo pensa realizar alguns encontros a saber algumas atividades como apresentações e de apropriação do quadro estratégico da refundação do Estado com os representantes da alta administração da classe política, da organização civil e das forças vivas da nação. Para o Executivo, a realização destas atividades permitirão aos atores institucionais e sociopolíticos de melhor se apropriarem das ações do governo no quadro da realização das recomendações vindas da Conservação Nacional da Refundação. O Estado de Gana obteve nesta passada terça-feira uma subvenção de 20 milhões de dólares do Banco Africano de Desenvolvimento do BAT para apoiar a retoma da economia. Segundo as médias locais, o projeto de desenvolvimento de competências e do melhoramento da produtividade pós a Covid-19 visa reforçar as competências ligadas à saúde no ensino superior e instaurar os meios de subsistência, como também reforçar a comunicação pública e criar emprego, entre os quais as mulheres. Estão à volta de 4 milhões de dólares que vão ser dados por as pequenas e médias empresas sob forma de empréstimos com taxa reduzida para assim poderem resistir ao impacto da pandemia. Os impactos da pandemia. As autoridades togolesas decidiram nesta passada terça-feira de 2022 fazer um plafond sobre o custo de fornecimentos escolares, acabando assim com a especulação nos mercados locais a alguns dias da entrada escolar. Neste contexto, o Executivo conseguiu, através do Ministério do Comércio, anunciar publicamente, proibindo desta forma esta prática. Segundo o Ministério do Comércio, a decisão dos custos de materiais escolares impostos a alguns dias da entrada escolar foi a consequência de medidas do chefe do Estado na luta contra a vida cara. Desta forma, os infractores têm esta disposição governamental, que é passiva de multas e censões, segundo o Ministro do Comércio. O Ministro do Comércio. O Estado da Costa do Marfim intenciona lançar 5G no próximo mês de outubro de 2022. Foi o que anunciou no dia 20 de setembro de 2022, através do Ministro da Comunicação e da Economia Numerica Amaru Culibali, a quando da inauguração do Orange 5 em Abidjan, um segundo laboratório deste gênero aberto no continente. Segundo o Ministro, esta inauguração inscreve-se no roteiro do 5G que o Governo Marfinense adoptou em 2021 para o lançamento de redes e de serviços móveis de 5G em ligação com a organização da carne de futebol em 2023, que fora adiado para 2024. O Ministro evocou a necessidade de operacionalizar este roteiro de 5G, assegurando que as bandas de frequências do 5G foram já identificadas e tornadas disponíveis. Reamenagear e render disponível. Iniciaram consultas populares nas regiões separatistas da Ucrânia. O referendo tem por objetivo definir ou não a anexação pela Rússia. Se os eleitores não vão às urnas, as urnas vão até aos eleitores. Nas regiões separatistas da Ucrânia, iniciaram-se esta sexta-feira os chamados referendos sobre a anexação pela Rússia. Em Luandsk, Donetsk, Hersson e Zaporizhia, sob controlo parcial, respira-se democracia, pelo menos para o mundo ver. Há urnas móveis disponíveis para que todos possam pronunciar-se até à próxima terça-feira, mesmo que o desfecho já esteja escrito nas estrelas do céu de Moscou, profetizado a plenos pulmões pelo homem de confiança em Donetsk. Hoje está-se a fazer história. Todos os residentes do Donetsk sobreviveram heroicamente a todos estes testes durante oito anos estão envolvidos. As pessoas não foram desencorajadas pela escolha feita em 2014. Pelo contrário. Palavra do líder separatista de Donetsk com guião e motivo reproduzido à letra pelo homem forte de Hersson. Também aqui os moradores respondem à pergunta se querem ou não juntar-se a Rússia. Cenário idêntico vê-se em Mariupol, onde dezenas de civis morreram por causa dos bombardeamentos russos. A Ucrânia recusa ceder. Todos nós estamos a trabalhar para aumentar o apoio à Ucrânia em todo o mundo. Esta é a melhor resposta que podemos ter, a par do que as nossas tropas estão a fazer no campo de batalha todos os dias, a cada minuto. Esta é a melhor resposta aos referendos, processos e ameaças da Rússia. As urnas fecham dentro de quatro dias. Nas regiões de Donetsk e Hersson, a votação presencial ocorrerá apenas no último dia. Para a presidente da Câmara Alta do Parlamento Russo, os residentes das áreas ocupadas estão a escolher entre a vida ou a morte. As Nações Unidas anunciam crimes de guerra. Os mesmos terão sido cometidos pela Rússia na Ucrânia. A Rússia cometeu crimes de guerra na Ucrânia, segundo as Nações Unidas. A Comissão de Inquérito, estabelecida em maio, começou agora a divulgar as conclusões e diz que há provas de atrocidades. Fala em bombardeamento de populações civis, torturas e execuções. O painel de peritos que constituem a Comissão visitou locais como o Budja. Com base nas provas recolhidas pela Comissão, concluiu-se que foram cometidos crimes de guerra na Ucrânia. Ficamos admirados com o grande número de execuções nas áreas que visitámos. A Comissão está a investigar mortes deste género em cerca de 16 vilas e aldeias. Recebemos alegações credíveis de mais casos de execuções que vamos documentar mais tarde. O mais recente episódio em termos de alegados crimes de guerra aconteceu em Izium, uma vila até há pouco tempo ocupada pelos russos e agora libertada pela contra-ofensiva ucraniana. Aqui foi descoberto um grande número de sepulturas numa floresta. Parte dos corpos izumados apresenta sinais de tortura. Fica assim completa esta edição do Telejornal a partir da televisão da Guiné-Bissau. Ficamos por aqui, mas ainda devemos voltar para mais serviço informativo já em Creole. Fique bem e até daqui a aproximadamente meia hora. Acompação da Guiné-Bissau. 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 Obrigado.